Eu sou o Tenente Eduardo, sou natural de Belo Horizonte, servi pela Polícia Militar na cidade de Belo Horizonte, no município de Vespasiano, Pedro Leopoldo, e após a realização do CFL, o curso Formação de Oficial, eu fui designado para o serviço no Policiamento de Meio Ambiente e fui transferido para a patrocínia. Aqui nós vamos assumir um serviço que é prestado com excelência há muito tempo e vamos dar continuidade a esse trabalho e vamos aproveitar cada vez mais da tecnologia para melhorar e facilitar a fiscalização ambiental.